E vamos falar agora a respeito de orçamento, porque o orçamento está parado, os vereadores e as prefeituras estão tentando superar um impasse causado nesse diálogo, Elivaldo Barbosa, repleto de ruídos. É, a Lídia mostrou essa situação no início da semana e mostrou exatamente o fato que está gerando esse mal-estar. As dotações orçamentárias para áreas da prefeitura causou certa apreensão, certa apreensão dos vereadores. A base aliada e a oposição estão no compasso de espera, aguardando um consenso em torno da lei orçamentária de Teresina. Vamos acompanhar. O presidente eleito da Câmara Municipal defende consenso entre vereadores e prefeitura para aprovação da lei orçamentária de 2023, com tramitação em marcha lenta na casa. Foi discutido de forma, digamos, primeiro informal pela comissão de orçamento e finanças desta casa, depois realizamos uma audiência pública, onde houve a participação da prefeitura municipal, dos vereadores e da sociedade organizada aqui de Teresina. E agora a relatoria está se desbruçando, mas sobre a LOA, há o prazo para que os vereadores possam apresentar a emenda ou não e só adiante é encaminhado para que possa ser encaminhado para a pauta. Edson Melo revela o papel da oposição no debate orçamentário. O vereador Tucano não quer oposição no meio de conflitos da base aliada ao prefeito. Nós temos votado tudo praticamente que o prefeito envia, até autorizações de empréstimo, no sentido de levar obras para a população de Teresina. Nós não temos criado problema, não estamos sendo nenhum empecilho para uma boa gestão. E é importante que a gente também seja inserido nesse grupo. Não digo que nós deixaremos de ser oposição e passaremos a fazer parte da base. Isso não, porque nós pontualmente poderemos ser oposição em determinadas situações, que nem vem praticamente acontecendo. Mas a oposição quer participar e quer apresentar sugestões e torcemos para que haja um acordo entre a Câmara Municipal e o prefeito de Teresina. Dudu Borges não economizou palavras. Foi direto ao contestar remanejamentos de verbas para beneficiar transportes coletivos. Qualquer vereador que propôs remanejamento de qualquer área do orçamento de ações da prefeitura para dizer que é para melhorar o transporte público, na minha opinião, não é a verdade. Primeiro, se transporte público, quem disse, foi a CPI aprovada por todos os vereadores. Só tem solução se cancelar essa licitação, abrir uma emergencial e uma nova licitação. Então, qualquer história fora disso é história de trancoso. Qualquer dinheiro que queiram dizer que é para dar para o CETUT, para melhorar o transporte público, na minha opinião, esse sim é tirar dinheiro de infraestrutura, de mobilidade e jogar no ralo do desperdício que é o sistema de transporte público da nossa cidade da forma como está. Olha aí, vamos lá, Livaldo, eu sempre acho, né, estamos chegando aí perto do final do ano, novembro, vai ser aprovado o orçamento, não tem outro, né? Tem que ser, a lei diz que tem que ser. A não ser que, eventualmente, por uma crise muito grave, se tenha aí uma aplicação do orçamento do ano anterior, em casos excepcionais se faz isso, quando se tem uma demora muito grande na aprovação do orçamento. Mas acredito mesmo que até o final do ano está tudo resolvido. Agora, Livaldo, me parece que tem muita ponta solta ainda para ser a parada, né? Apesar da fala de Edson Mello, que é da oposição, mas dando ali uma ideia de que está aberto para a possibilidade. Está aberto para a possibilidade, para negociação com a prefeitura, mesmo com o perfil de oposição. Ele não quer entrar ali, ele disse até para a gente, assim, nos bastidores, ele não quer entrar nesse conflito da base do doutor Pessoa e sair com moeda de troca da história toda, vamos desequilibrar, vamos usar a oposição. Não, a oposição tem que ser tratada como um bloco de oposição, e se for o caso até de uma aproximação com a gestão do município. Esse setor da oposição, eu não digo a oposição toda lá na Câmara, porque tem parlamentar que não tem acordo nenhum, inclusive, mantém essa postura mesmo de oposição. Agora, o que está pegando aí nessa situação do orçamento? São essas chamadas dotações orçamentárias, né? Essa destinação de verbas em um volume robusto para Iturbe, Secretaria de Governo e outras áreas. E os vereadores estão achando que é dinheiro demais para essas áreas. Então, o que é que tem? Os vereadores estão puxando para um lado e não querem dar essa prerrogativa para o prefeito. A tendência é acontecer aí um meio termo, um acordo que possa favorecer, inclusive, as emendas dos vereadores, que é outro ponto que pega e que até agora os vereadores consideram como letra morta no orçamento. Essa história de orçamento impositivo via emendas ou emendas impositivas não existe no orçamento municipal de Teresina. Então, a ideia é até tentar radicalizá-la de um pouco e incorporar à legislação crime de improbidade caso não haja o cumprimento das emendas impositivas ao orçamento do município. E é interessante, Elivaldo, porque a gente já ouvia nos bastidores, de fato, essas conversas de lideranças da oposição com alguns membros da gestão do prefeito doutor Pessoa. E agora, na fala de Edson Mello, isso se confirma. E a informação que a gente tem de bastidor é que quem estaria fazendo essa ponte, Elivaldo, é o ex-líder do prefeito, o secretário de Esporte, Renato Begé. Renato Begé, que está ali entrando em contato com os vereadores da oposição e tentando aí esse acordo para que os vereadores ajudem na aprovação do orçamento, já que há essa dificuldade de diálogo, principalmente com o chamado G9, aquele grupo que é formado por nomes que seriam aliados do prefeito doutor Pessoa, que tem até o presidente eleito, Enzo Samuel, mas é um grupo que está dando trabalho para o prefeito doutor Pessoa. doutor Pessoa ainda não conseguiu ali acertar o passo de articulação política com esse grupo. E aí, como há dificuldade de um lado, o prefeito está buscando saídas de outro. E a oposição poderia dar aí esse apoio para aprovação do orçamento. E Renato Begé já entrou em contato com esses parlamentares, está fazendo esse diálogo. E pela fala de Edson Mello, Elivaldo, a gente vê aí que a oposição, ou pelo menos essa oposição aí de parte de Edson Mello, porque, por exemplo, a gente tem o vereador Ismael Silva, do PSD. Ele, de fato, é oposição ao prefeito doutor Pessoa, a oposição mais dura no sentido de ser aquela oposição mais ferrenha, e é difícil essa negociação com ele. Mas outros, como Edson Mello, Paulo Lopes, Gustavo Carvalho, e o Evandro Ide, do PDT, são nomes que estão sendo ali procurados por Renato Begé para ajudar nessa aprovação diante desse momento de dificuldade com esse grupo do G9. Já foram aliados, né? Renato Begé tem um trânsito livre com esse segmento, que já fez parte, quando fez parte lá da base de apoio ao então prefeito Firmino Filho, tem um entrosamento muito grande. Agora, o que está pegando aí, às vezes, Joelson? Que, às vezes, essa discussão quer se estender demais, quer levar para 2024, por exemplo, já assumir compromissos para 2024. Aí, há um recuo dos vereadores afirmando que é cedo demais para esses entendimentos, já pensando em 2024. A única certeza que o vereador Edson Mello tem, as palavras dele, a única certeza que o vereador Edson Mello tem para 2024 é que apenas um partido tem a plena convicção que não estará com doutor Pessoa. Eu perguntei, que partido, vereador? O PT. É verdade? Não, aí é a avaliação do vereador, ele que está dizendo. O PT hoje, o vereador Dudu, senão ele vai cair até para trás. O vereador Dudu compõe a estrutura administrativa. Agindo como líder. E agindo como líder. Tem sido um aliado fiel, de primeira hora, e de qualidade, do prefeito doutor Pessoa na Câmara Municipal. E nesse processo da votação do orçamento, a defesa mais ferrinha do prefeito doutor Pessoa tem sido do vereador Dudu, representando essa ala do PT que defende uma possível aliança para 2024. Já rola ali nos bastidores da Câmara de Terezinha até o nome de Dudu para vice de doutor Pessoa, Elivaldo. Ou então, Pedro Calisto, que é pai da vereadora Elzuíla Calisto. São nomes ali colocados. Mas o Elivaldo trouxe formação na coluna, que já tem outra ala do PT que quer outra coisa. Muito parecido com 2012, você lembra aquela época? Lembro. Uma parte que queria aliança com o Elmano, e a outra parte que queria a candidatura própria. E coincidentemente, o nome da candidatura própria de 2012 era Regiane Dias. Acabou sendo Wellington Dias. Wellington Dias foi ao lado de... Cícero Magalhães. Cícero Magalhães, isso. Que ganhou a prévia para uma aliança com o Elmano Ferro. O Elmano Ferro. Vamos ver o que vai acontecer. Muita coisa ainda vai acontecer daqui para lá.